Tá sofrendo aí com fio brancos? Hoje vou te mostrar 5 dicas pra você acabar de vez com os fios brancos. Hey baby! Olá! Se você já me conhece, deixa aquele like que você sabe o que é que só tem dica boa. Agora, se você não me conhece, prazer, eu sou Pauletice, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Todas as vezes que eu ler o comentário de vocês nas minhas redes sociais, eu me dou com aquela famosa pergunta de como acabar com os fios brancos de visão deleito. E hoje eu venho aqui pra te contar todos os meus segredinhos. Como é que eu faço, gente, pra ter aí a cobertura perfeita dos fios brancos? Primeira dica é tinturas compatíveis. Sim, gente, existem tinturas compatíveis com ele. Geralmente essas tinturas são compatíveis com todos os tipos de química, tá? Mas é preciso olhar atrás, olhar a embalagem, perguntar talvez a um consultor, a um rededor ou a própria marca pra garantir aí que elas são compatíveis. Segunda dica, gente, tonalizante. Existe no mercado vários tonalizantes compatíveis com o Eni. E aí quando você utilizar o tonalizante, você utiliza ele assim uns dias antes de fazer a aplicação do Eni. Mas não pode ser um intervalo muito grande, porque senão você não vai aproveitar o Eni pra selar aquele pigmento ali no seu cabelo. Compreendeu? Terceira dica, gente, usem máscaras tonalizantes. Tem super máscaras tonalizantes maravilhosas. Comprei só, bem conta, que cabe no seu bolso pra você tá utilizando aí uma vez por semana, a cada 15 dias. Dependendo aí da situação que o seu cabelo cresce, da situação que tá reagindo aí a cobertura do Eni no seu cabelo. Quarta dica, que é uma dica que eu tenho certeza que muita gente vai se assustar, que essa possibilidade nunca passou pela cabeça, que vai tomar um espanto, mas você pode estar utilizando aí pra cobrir os frios brancos. Nada mais, nada menos do que Renan, gente. Renan, tá? Você pode estar utilizando aí no seu cabelo pra cobrir os frios brancos. E como é que você vai fazer essa brincadeira aí? 15 dias antes, tá? E deixa ela pigmentar bem. Você pode estar utilizando, se você tiver muito cabelo branco, você pode estar utilizando uma rena que dê pro seu cabelo inteiro. Mas se eu for só aqui na frente, sabe? Aqui você pode estar utilizando aquela rena de sobrancelha mesmo, gente. Tá o pozinho de rena. Quinta e última dica, gente. É pigmentar os fios brancos utilizando o próprio Eni. Tomou um susto agora? Sim, gente. É possível. Só que pra isso você precisa compreender como é que o Eni funciona no cabelo. Como é que funciona esse processo de pigmentação. Porque você pode estar utilizando, mesmo sem saber, o Eni é da maneira errada. E por isso ele não tá pigmentando o seu cabelo. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal. Que eu vou deixar aqui embaixo, linkado na descrição do vídeo. Pra você poder assistir. Porque eu acho que tem um jeito de tintim por tintim. É um vídeo antigo, mas ele tá muito bem explicadinho. E não tem necessidade de eu fazer o outro vídeo ou alongar esse vídeo aqui. Porque lá tá muito bem explicadinho. Muito bem. Eu espero muito que essas dicas ajudem você a acabar de vez com o problema dos cabelos brancos. Se você gostou das dicas, não esquece de deixar aquele like. Se você não se inscrever, se inscreve no canal pra você receber as próximas dicas. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho